E nesta minha última leitura fiz uma viagem ao interior alentejano e parei em Galveias. E este Galveias, numa edição da Quetzal, de José Luís Peixoto, foi a minha primeira leitura deste autor para o projeto de Português É Bom, no Gui, em Galveias, e vou deixar os links para se alguém quiser ainda participar neste projeto de ler autores portugueses, e vou falar-vos um bocadinho sobre este romance que gostei muito e que me tocou bastante. Galveias é uma aldeia, como muitas outras, perdida no interior alentejano, e tem as suas personagens típicas e as suas personagens que caracterizam qualquer aldeia pequena. E há muitos assuntos em que podemos ver aqui neste livro. Mas o livro começa com um estranho fenómeno fantástico que acontece a Galveias, que, a meio da noite, acorda todos os habitantes e, durante uns meses, deixa-os afetados e tanto a terra como os personagens, como os habitantes da aldeia, ficam afetados. E durante esses meses nós vamos conhecer as várias histórias e as várias personagens que fazem parte de Galveias. Vamos descobrir os seus credos, as suas motivações, e há sempre guerras entre vizinhos, amores também, muitas vezes são amores proibidos, existem vidas muito difíceis, vidas duras no interior alentejano, muitos segredos entre as personagens e sabemos também muita tristeza, muita melancolia, vemos também a sua relação entre eles, a relação com os animais que os acompanham, as rações que os fazem mover, crimes que acontecem também, as motivações que os fazem avançar e fazer isto ou aquilo. É uma história que é dramática, mas tem pontos muito hilariantes. e eu não sou muito fácil de achar graça num livro, mas aqui tem três ou quatro pontos em que eu me fartei de rir, mas também representam uma parte, parece que em toda a história acompanham um sentimento de tristeza, de isolamento e de solidão das pessoas. Adorei este livro, reconheci-me imenso e reconheci muitas personagens ou muitos pedacinhos, ações de personagens típicas também que se adaptavam bem a personagens e a pessoas que eu conheci na minha infância, e a juventude, que vivi também numa aldeia do litoral alentejano, e gostei muito, gostei muito da estrutura do romance, é um romance que não tem uma história principal, mas sim, é uma história, a história de Galveias é composta de todas as histórias das personagens, como se fosse uma manta de retalhos, em que cada pequeno retalho é uma história de um habitante, e que o intrincado e que o cozer, o juntar desses vários pedaços é que resulta na história deste livro, e na história de Galveias e neste livro. Gostei muito da escrita do autor, gostei muito das palavras que ele utiliza, por vezes nem são palavras comuns, mas são palavras que eu conheço, muitos vocábulos que eu acho que ainda bem que estão neste livro, que não se perdem e que ficam aqui registadas, estas maneiras de falar, e estas maneiras de descrever as coisas. Gostei muito deste livro, foi um livro que, não conhecendo o José Luís Peixoto, porque tinha uma certa... não sei porquê a imagem que o autor transmite, não era uma imagem que me levasse a ler os seus romances, sabe-se lá porquê, mas que, felizmente, quando pensei letra G, um romance com letra G, vou ler o Galveias. Veio-me à cabeça o Galveias, peguei, não sabia nada, não sabia nada, como não sei quase nada do autor, também não sabia nada do romance e, só vos digo, foi uma surpresa muito agradável, adorei este romance, adorei esta história e estas personagens, acho que seria um bom romance para fazer um bom filme, mas teria que ser uma adaptação muito bem feita para resultar, mas acho que é uma história muito boa e que resultaria também no cinema. Digam-me se gostam do autor, José Luís Peixoto, o que é que me aconselham, se já leram este Galveias, o que é que me aconselham a ler mais de José Luís Peixoto, porque fiquei muito interessado, espero que não seja só este romance, por ser passado no Alentejo, mas que a sua escrita seja uma escrita que tenha sempre esta maneira fantástica de escrever, com estas palavras que ele utiliza, fiquei com muita curiosidade, digam-me se já leram mais algum romance e o que é que me aconselham a ler do José Luís Peixoto. E pronto, se é a primeira vez que vêm aqui ao meu canal, dê um like no vídeo para que ele seja mais visto, subscrevam o canal e dê-me as vossas opiniões. Obrigado a todos, boas leituras, até à próxima! Tchau! 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 Tchau!